Somos crianças, jovens e adultos. Falamos de raça, cor, gênero e futuro. Lutamos por dignidade. É fato que existem pessoas que não se deixam abater por nada. Seguem com a cabeça erguida e sempre encontram razão para sorrir. Temos fé, acreditamos na caminhada. Com oportunidade é possível ser feliz e fazer alguém feliz. Tchau, tchau.